O que dizem as previsões para o seu signo? E vai ter mais hipóteses de falar comigo, porque vamos ter mais consultas. Aproveite, meu anjo lindo. E agora para si, que anda aí com o coração a sofrer por amor, a amiga Maria Helena está aqui para ajudar, sim senhora. E só por você se inscrever, já recebe uma oferta surpresa. Tem que assistir até ao fim do programa, que eu não digo antes. Ah, pois é, pois é. Dou-lhe a oferta, mas você tem que ficar comigo, está bem? Ligue já para o mais 351, seguido 210-929-040. Ou então envia a sua perguntinha, desabafa, para a amiga Maria Helena, arroba marielena.pt. Está combinado? Muito bem. E agora, quero ir à primeira consulta. Venha lá comigo. Olha, eu estava lhe a dizer para você mandar uma mensagem para o Facebook, não é? Mas pode mandar para o Facebook, não, para o e-mail, mas pode mandar também para o Facebook. Agora recebi uma do Facebook, que eu vou responder, que é da Joana, e ela enviou para o Facebook na página Maria Helena TV. Portanto, também pode fazer isso. Está bem, meu anjo lindo? E ela diz assim, passo a ler, Maria Helena, preciso da sua ajuda. Tenho muitos problemas com a minha irmã e desde que a minha mãe adoeceu, a situação ainda ficou pior. Os meus pais são idosos e precisam muito de cuidados e ela não quer saber deles. E sobra tudo para mim. Onde é que eu já ouvi esta história, não é, meu anjo lindo? Onde é que eu já ouvi esta história? E a minha mãe tem que ir para um lar, porque eu sozinha não estou a conseguir. Não estou a conseguir cuidar deles, o meu marido e os meus filhos também precisam de mim. Será que a minha irmã vai ajudar a resolver esta situação dos meus pais? Pois é, temos aqui uma filha que, pronto, não quer saber dos pais e temos outra filha que está aqui a tomar conta deles, mas que pelo jeito, coitada, está muito assobrevada, não sabe o que fazer, precisava de ajuda, porque tem marido e filhos para cuidar. Quantos casos não estão aí em casa? Diga-me lá, meu anjo lindo, você que está a olhar para mim, você está a pensar, olha, uma situação igual à minha, não é? Então vamos ver, vamos ver, ela quer saber se a irmã, ao fim e ao cabo, ela quer saber se a irmã vai ajudar a resolver a situação. Vamos ver então se esta irmã vai ajudar a resolver uma situação difícil. difícil, porque os pais já precisam de ajuda, portanto, são doentes e precisam de ajuda e a mãe, como ela diz ali no e-mail, vai ter que ser, ir para um lar, vai ter que ir para um lar. Se bem que eu acho que ninguém devia ir para lares, quem tem filhos não devia ir para lares. Eu já estou farta de tirar os meus para não me porem nunca num lar. Eu não quero ir para o lar nenhum, o meu lar é a minha casa, mal, mal. Pronto, então vamos lá, vamos lá ver, sim que eu um dia vou ser velhota. Quando eu for velhota, quem é que vai tomar conta de mim? Eu tinha um tio que tinha 90 e tal anos e dizia isto, eu vou ficar igual a ele, porque eu nunca sou velha, não é? Então fico sempre, mas quando eu for velhota, quem é que vai tomar conta de mim? Engraçado, bem, vamos lá. Então é assim, nós temos aqui realmente tristeza da sua parte, minha querida, mas é assim. Pelo que eu estou a ver, a sua irmã não vai ajudar. Não vai ajudar a resolver nada, ela não vai querer dar dinheiro, olha está aqui, não vai querer dar dinheiro, não vai fazer nada. Mas eu vejo aqui que você com dificuldade, porque esta carta é uma carta de dificuldade, você vai superar tudo. E lembre-se que aquilo que você está a fazer, você vai receber, portanto o bem que a gente faz, a gente recebe sempre de volta. Você um dia vai chegar também a mais idade e vai ter quem tome conta de si, porque você toma conta dos outros. Normalmente a vida compensa-nos, dá-nos aquilo que nós damos. E eu vejo aqui que tem o sol, tem aqui ideias, tem aqui a papisa e com a graça de Deus você vai resolver tudo. Vai ser difícil, vai custar, mas você vai resolver tudo. E sabe uma coisa? Você vai ficar bem com a sua consciência. Você quando deitar a sua cabecinha no travesseiro, você diz, eu fiz o que melhor podia e sabia. Não é? E a sua irmã não vai poder dizer isso. Portanto, minha querida, não vai ter ajuda, mas você tem o sol, tem a sabedoria e Deus vai ajudá-la. Faça bem, porque o sol traz bem para si. E os seus pais fizeram tanto por si, não é? Pense nisso. Está bem, um beijinho muito, muito grande. E agora está na altura de conhecer as previsões para hoje. Vamos já! Começamos com o carneiro, está com o carro, que traz sucesso. O sucesso vem a caminho. Confie em si, pelo amor de Deus. Toro, valete de paus, hoje pode ter boas notícias no trabalho. Bem merece, já não é sem tempos. Gêmeos, dois de paus, esteja mais atento às oportunidades. Eu estou, eu estou, onde é que eles estão, onde é que eles estão? Caranguejo, cinco de copas. Hoje pode ter alguns contratempos ou atrasos. Calma, está bem? Leão, três de espadas, hoje é um bom dia para se dedicar mais a si próprio. As pessoas pensam tão pouco nelas, assim, para tomar conta. Pense em si. Virgem, rainha de ouro, terá poder para alcançar as suas metas que você merece tanto. E agora é tempo de mais uma consulta. Vamos já! Olá, olá! Será que eu tenho um anjo lindo desse lado? Bem, sim! Oh, que maravilha! Bom dia! Estou a falar com quem? Com a Mónica. Mónica! Está-me a ligar de onde, Mónica? De Angola. Angola, terra linda! Sabe que eu já estive em Angola, quando era miudinha, gostei muito, estive em Moanda. Adorei, adorei. É de onde eu sou. Ah, muito bem, minha querida. E que idade tem? Tenho 37. 37. 37. Eu tenho muitos clientes de Angola, tem muita gente que me segue em Angola. É. É, sim senhora, eu tenho muita gente. Meu angelinho, diga lá então o que é que quer da amiga Maria Helena, Mónica, diga lá. Ups! Estou num impasse. Estou num impasse. Então, diga lá. Estou casada há 12 anos, com dois filhos, mas há um ano iniciei aqui uma outra relação. Ele também é casado. Bom, estamos a pensar em ficar juntos, mas eu também não quero que os filhotes sofram, não sei bem o que é que é de fazer. Vamos ver, vamos ver. Você não sabe se vai assumir isto, não é? Então, mas o seu marido sabe, ou a mulher dele sabe, ou alguém sabe, ou como é que é? O casamento já está para terminar. Ah, já? Pronto, então vamos ver. Está desgastado. Vamos ver então se vocês ficam então juntos, não é? Sim. Vamos ver então se é possível. Está aqui a torre. A torre também é tudo, portanto, já se viu que está tudo estragado. Aqui com esta torre nesta posição. Muito bem. Pronto, muito bem. Muito bem. Vamos lá ver então o que é que o Tarou nos diz. Olha, vamos fazer. Muito bem. Então é assim. Tinha aqui a torre em relação aos amores e aos sentimentos. Está tudo pronto. Já foi tudo por água abaixo. Está a compreender? Isto são discussões que houve, desilusões. Portanto, o passado já foi todo por água abaixo. Aqui no presente temos um mundo novo e temos uma renovação. E temos aqui a realização. E temos, e no futuro, portanto, o que estão a pensar a fazer dá certo. Vocês conhecem-se bem. E vocês vão ficar juntos aqui. Portanto, não tenha receio de assumir a relação, porque vocês vão ficar juntos e vão ficar bem. Agora tenho que paciência. Agora em relação aos filhos, claro que vão sofrer. Esperava o quê? Claro que vão sofrer. Mas vocês estão-se bem com o outro. Mas agora aos filhos você não pode. Isso é uma consequência. Todas as ações têm consequências. E uma das consequências é os miúdos sofrerem, minha querida. Isso aí você não pode evitar. Está bem? Lá, um beijinho muito grande. Boa sorte. Um beijinho muito grande. Um beijinho muito, muito grande. Muito bem. E agora, já sabe, voltamos para as nossas previsões. Vamos lá. Voltamos com o Balança, que está com o 4 de Ouros. Hoje é um dia muito bom para desenvolver novos projetos. Escorpião, 4 de Paus. Um amigo pode estar a precisar de desabafar consigo. Oi, Saúl, que faz muito, muito bem. Sagitário de Pendurado terá que fazer alguns sacrifícios até conseguir alcançar o que deseja. E Capricórnio, 5 de Paus. Esteja alerta e evite mal entendidos. Aquário, 4 de Copas. Procure ser mais tolerante e compreensivo. Peixes, 6 de Paus. Hoje é um bom dia. A nível financeiro, você merece muito, muito este dia maravilhoso. E agora, muita atenção. Muita atenção. Quais são os signos mais favorecidos? São Virgem e Carneiro. E os menos favorecidos hoje são Sagitário e Capricórnio. Muito bem. Estamos a chegar ao fim do programa. Mas estamos sempre, sempre aqui consigo. Antes de me despedir, eu quero dizer-lhe qual é a oferta de hoje para quem se inscreveu. É uma coisa que me pedem muito, muito mesmo. É um vídeo onde eu ensino e faço consigo, olha só, uma benzedura para tirar as más energias da sua casa e para ter sorte e proteção. Uma benzedura como faziam as nossas avós, está bem? Este vídeo pode ser seu, portanto, você inscreva-se, ligando para o programa para mais 351, seguido de 210-929-040. Eu agora estou a dar as ofertas de coisas que eu faço. Estou-vos a dar o meu tempo, a minha vida, porque eu acho que é aquilo que vocês dão mais valor, está bem? E hoje, já sabe, meu anjo lindo, hoje para encontrar o seu ponto de equilíbrio, sorria perante os desafios. Enfrente cada obstáculo com a certeza de que o vai ultrapassar, porque você é muito mais forte do que você pensa. E sabe uma coisa? Eu gosto tanto de si. Eu gosto tanto de si.